Oi, oi pessoas! Voltamos para dar continuidade nas nossas aulas de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos. Estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Então, nós vamos hoje dar continuidade nas nossas aulas de matemática e suas tecnologias, vendo aí mais um pouco das funções, o plano cartesiano, dando continuidade principalmente nos estudos dos logaritmos que nós estudamos aí na última aula. Aqui, pessoal, eu deixo para vocês o Instagram e também o e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, tirar dúvidas, deixar alguma mensagem. E também ali no QR Code, onde vocês acessam as aulas que já foram transmitidas, já estão disponíveis lá no YouTube, para vocês assistirem novamente. Então, vamos dar continuidade aí nas nossas aulas. Hoje, nós vamos para a nossa aula de número 60. Qual é a relação entre as equações exponenciais e logarítmicas? Então, nós vamos dar continuidade nos nossos estudos, mas vamos ver, então, se existe essa relação entre as equações exponenciais e as equações logarítmicas. Para iniciarmos a nossa aula, então, eu trouxe essa questão do Enem de 2018, que nós vamos, então, resolver juntos. A questão diz o seguinte, um contrato de empréstimo prevê que, quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor, naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente, p, submetido a juros compostos com taxa i, por um período de tempo, n, produz um valor futuro, v, que é determinado pela fórmula. Então, nós temos v igual a p vezes 1 mais i elevado a n. Em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820,00, há uma taxa de juros de 1,32% ao mês. Junto com a trigésima parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Utilize 0,2877 como aproximação para o logaritmo natural de 4 terços e 0,0131 como aproximação para o logaritmo natural de 1,0132. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a trigésima parcela é alternativa A, parcela 56, alternativa B, a parcela 55, alternativa C, a parcela 52, alternativa D, a parcela 51, e alternativa E, parcela 45. Então, essa aí é a nossa questão, né? Quando a gente lê, assim, essas questões que são extensas, né? Tem muitas informações, é bacana a gente ir destacando, até sublinhando ali com lápis, aquelas informações principais. Aqui eu vou destacar para vocês essas informações. Então, nós sabemos que são 60 parcelas fixas mensais, o valor de cada uma é de R$ 820,00, a taxa de juros é de 1,32% ao mês, a trigésima parcela vai ser paga antecipadamente, desde que o desconto ali seja superior a 25% do valor da parcela. Essas são as principais informações que a gente vai utilizar para iniciar a nossa questão. Nós sabemos, então, o seguinte, portanto, será pago pelo menos 75% do valor da parcela. De onde é que nós concluímos isto, né? O valor total seria 100%, né? Mas eu quero pagar ali a parcela antecipada, desde que o desconto que eu tenha seja superior a 25%. Então, o valor mínimo que eu vou aceitar, né? Seria 25% de desconto. Ou seja, se eu tenho 100% do valor da parcela e tenho 25% de desconto, o valor que vai ser pago seria de 75% do valor da parcela. Tá? Tirando aqueles 25% de desconto. Então, essa informação nós vamos utilizar. O que nós temos também? A gente tem ali uma fórmula, né? A fórmula que traz o valor futuro. Nós chamamos, então, o valor futuro de V, o valor presente de P, a taxa de I e o período de tempo N, tá? O que nós temos de informação? O valor presente, né? O valor que nós vamos antecipar, ele tem que ser de 75%, certo? Então, a gente pode concluir que é 75% do valor futuro, né? Eu não vou pagar o valor cheio, eu vou pagar somente 75%. Ainda, quando a gente utiliza, né, porcentagem, nós podemos tirar o símbolo de porcentagem e utilizar ou um número decimal ou uma fração. Se nós mantermos um número decimal, nós teríamos 0,75. Ou eu posso utilizar uma fração. Para isso, né, ou a gente pode simplificar, colocar 75 sobre 100 e ir simplificando, ou utilizar direto ali os 3 quartos. Por quê? 3 dividido por 4 é 0,75. Então, aqui vamos utilizar a fração só para simplificar o nosso cálculo, tá? O valor presente, então, é 3 quartos do valor futuro V. Nós temos também a taxa. A taxa de juro, que nós chamamos de I, o enunciado disse que era 1,32%. Então, nós também vamos utilizar essa informação. E, de novo, a gente, né, tira o símbolo de porcentagem, então, pega aquele valor e divide por 100. E nós teríamos que a taxa de juro I é 0,0132. O valor futuro nós vamos deixar, então, como V, tá? Mas nós buscamos descobrir, então, o período de tempo, né? Para ver ali quanto que a gente conseguiria antecipar. Então, o período de tempo nós vamos deixar como N. Agora, nós vamos fazer as substituições que nós temos. Primeira coisa, o P, nós vamos substituir por 3 quartos de V. Então, fazendo a substituição, nós teríamos 3 quartos de V vezes o que vem em parênteses, né? O parênteses era 1 mais I. Então, ficaria 1 mais 0,0132. Primeira coisa, a gente pode somar, né, os valores ali dos parênteses, mas notamos que nós temos o valor futuro antes da igualdade e temos, novamente, o valor futuro depois da igualdade. A gente pode juntar isso aqui, né, tudo de um mesmo lado da igualdade. Podemos passar o 3 quartos de V lá para o primeiro lado da igualdade. Então, somei o que estava entre parênteses no segundo lado da igualdade. Então, teríamos 1,0132 elevado a N. Agora, o 3 quartos de V estava multiplicando, né? Como nós vamos passar ele para o primeiro lado da igualdade, nós utilizamos a operação inversa. Então, aqui utilizamos a divisão. Nós teríamos V dividido por 3 quartos de V. Essa escrita pode ser transformada em fração, né? Nós teríamos uma divisão de frações. Mas nós temos o valor futuro, né, o V, no numerador e também no denominador. Então, pode ser simplificado. Nós teríamos, então, 1 dividido por 3 quartos. Simplificamos ali, então, o V. Ainda temos uma divisão envolvendo fração. Então, nós mantemos a primeira, ou a fração de cima, né? E multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Lembrando que aqui nós temos 1, um valor inteiro, né? Mas nós vamos utilizar ainda assim a regrinha da divisão de frações, porque o denominador era o 3 quartos. Então, resolvendo, nós teríamos 1 vezes 4 terços. Invertemos a nossa fração. E multiplicado por 1, continua sendo 4 terços, né? Aqui, então, eu resolvi a multiplicação, né? 4 terços é igual a 1,0132 elevado a N. E agora, nós temos ali o N, o valor que a gente busca descobrir, mas ele está no expoente. Então, aqui nós teríamos uma equação exponencial. E aqui está, né? Uma das relações entre as equações exponenciais e logarítmicas. Se eu quero descobrir esse valorzinho do expoente, mas eu não consigo resolver naquele formato padrão de uma equação exponencial, nós podemos utilizar o logaritmo. O enunciado da questão nos trouxe o logaritmo natural, o ln, então, esse que nós vamos utilizar. Como que nós vamos resolver? A gente sempre utiliza, nas equações, a operação inversa. Nesse caso, a operação inversa da exponencial é a logarítmica. Então, nós aplicamos nos dois lados da igualdade o logaritmo natural. Então, teríamos ln de 4 terços, logaritmo natural de 4 terços, igual ao logaritmo natural de 1,0132 elevado a N. Aqui nesse segundo lado da igualdade, nós temos aquele expoente N. Mas nós vimos, lá nas propriedades dos logaritmos, na aula passada, que quando nós temos o expoente aqui no logaritmando, a gente pode trazer o expoente para frente multiplicando pelo logaritmo. Então, nós teríamos N vezes logaritmo natural de 1,0132. O que nós vamos utilizar de informação agora? O enunciado nos trouxe alguns valores para logaritmo natural. Então, nós vamos utilizar 0,2877 como aproximação para o logaritmo natural de 4 terços. E nós vamos utilizar 0,0131 como aproximação para ln de 1,0132. Então, nos dois lados da igualdade, onde nós tínhamos o logaritmo, nós vamos substituir pelo valor aproximado. Fazendo essa pequena substituição, nós teríamos 0,2877 igual a N vezes 0,0131. Aqui nós temos uma equação de primeiro grau. Buscamos descobrir o valor de N. Então, esse valor que estava multiplicando o N no segundo lado da igualdade, nós vamos passar lá para o primeiro lado utilizando a divisão. Aí nós teríamos o 0,2877 dividido por 0,0131. Esse valor, gente, dá um valor aproximado. Bem aproximadamente 21,9. Só que a gente busca o N, seria um período de tempo. Então, nós buscamos um valor exato. Esse valor a gente pode aproximar para 22. Por que a gente até não poderia aproximar para o valor mais baixo, o 21? Porque a gente busca aquele desconto que seja superior a 25%. Então, na parcela 21, estaria próximo, mas ainda não chegaria nos 25. Então, a gente usa o N sendo 22, porque ali a partir de 22 parcelas, o desconto fica acima dos 25%. Então, a gente pode concluir que na 22ª parcela, nós garantimos que o desconto será maior do que 25%. Essa ainda não é a nossa resposta, gente. Porque nós temos o seguinte, a primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª parcela que vai ser paga, seria a 30ª parcela mais a 22ª parcela. Para então chegar na nossa resposta, que seria a primeira das parcelas ali que pode ser antecipada. Então, seria a parcela de número 52. Lá nas nossas alternativas, a letra C, a 52ª parcela, ou a parcela 52. Essa é a primeira das parcelas que pode ser antecipada junto com a 30ª para a gente garantir o desconto que nós buscamos. Então, aqui nós vimos uma das relações que existem entre as equações exponenciais e logarítmicas. Mas nós ainda temos alguns casos importantes que daí eu vou trazer para vocês na aula de hoje alguns exemplos para a gente dar uma praticada melhor, então. Então, bem brevemente, né? O que são as equações logarítmicas? Encontrar soluções de uma equação logarítmica exige o domínio total do logaritmo, sua definição e todas as suas propriedades. Para resolver uma equação logarítmica, não podemos esquecer as condições de existência de um logaritmo. Então, nós temos aqui o logaritmo de B na base A, relembrando que aquele número pequenininho, né? Seria a base, o número grandão, a gente chama de logaritmando e o resultado nós chamamos, então, de logaritmo. E quando nós buscamos determinar o logaritmo em função ali de uma base, a gente, né, sempre iguala, por exemplo, ao x ou a um valor desconhecido, buscando resolver essa pequena equação. E o resultado, então, que a gente chama de logaritmo. Então, nós vamos analisar alguns casos específicos das equações logarítmicas. Primeiro caso que nós temos, quando nós temos ali log, o logaritmo de x na base A, igual ao logaritmo de y na base A. O que nós observamos? As bases nos dois lados da igualdade são iguais. Um exemplo, então, o logaritmo de 3x menos 3 na base 4 igual ao logaritmo de 9 na base 4. Quando nós temos, né, bases iguais, nós vimos até na aula passada que nós podemos, então, garantir que os logaritmandos também são iguais. Então, nós teríamos que 3x menos 3 é igual a 9, resolvendo nessa equação que nós temos. apenas igualando os logaritmandos. Então, teríamos 3x menos 3 igual a 9. É uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, a primeira coisa é isolar a variável em um dos lados da igualdade. O menos 3, ele estava subtraindo, se a gente quer passar ele para o outro lado, nós utilizamos a adição. Então, teríamos 3x igual a 9 mais 3, que resulta em 3x igual a 12. Ainda buscamos o valor de x, né, e não o valor de 3x. Então, nós dividimos por 3. Dividindo 12 por 3, nós temos que x é igual a 4. simplesmente resolvemos essa equaçãozinha de primeiro grau, né, utilizamos as propriedades ali do logaritmo, mas virou uma equação de primeiro grau que a gente já consegue resolver aí bem tranquilo. Então, x é igual a 4, descobrimos o valor ali da incógnita que nós buscávamos determinar. aqui, então, montei o nosso conjunto solução, né, conjunto solução da equação é 4. Tranquilo. Ainda a gente pode sempre fazer aquela provinha real, né, pegar o valor que nós achamos, substituir ali no x para ver se deu tudo certinho. Onde nós tínhamos 3x menos 3, a gente pode substituir o x por 4. Aí teríamos 3 vezes 4, que é 12, e 12 menos 3 é 9. Chegamos no logaritmando lá do segundo lado da igualdade, então, a nossa solução está correta. Segundo caso que a gente vai ver hoje, o logaritmo de x na base a é igual a b. Então, nós temos ali o logaritmo só em um dos lados da igualdade. Por exemplo, então, logaritmo de 32 na base 2 é igual a x mais 1. Então, o logaritmo está no primeiro membro da igualdade e no segundo membro da igualdade nós temos somente o x mais 1. Aqui nós podemos utilizar aquela definição do logaritmo, onde nós temos a base em relação ao expoente, que seria o logaritmo, igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a x mais 1 é igual a 32. E agora nós temos uma equação exponencial. A variável está presente no expoente. Primeiro passo que a gente sabe, então, é igualar as duas bases nos dois lados da igualdade. Então, o 32 a gente vai escrever como 2 elevado a 5, porque aí teríamos bases iguais. No momento que igualamos as bases, nós podemos trabalhar somente com os expoentes. Então, 2 elevado a x mais 1 é igual a 2 elevado a 5, portanto, x mais 1 é igual a 5. Nesse caso aqui, então, x é igual a 4. Resolvemos, descobrimos o valor de x, montamos o conjunto solução. E aí, novamente, pode ser verificado se o teu conjunto solução ali deu certinho ou se precisa verificar. Sempre é importante fazer essa verificação, mesmo que seja fazer ali de cabeça ver se deu tudo certinho. Terceiro caso que nós vamos ver, gente. Nesse caso, não há uma fórmula geradora como as anteriores, porque pode ser necessário realizar-se a substituição da variável de várias maneiras. então, a gente vai dar uma analisada aqui e ver se pode substituir por uma variável para que torne um pouco mais simples resolver a nossa equação. No exemplo, nós temos logaritmo de x na base 2, tudo elevado ao quadrado, mais logaritmo de x na base 2, novamente, igual a 2. O que nós identificamos? O logaritmo de x na base 2, ele está presente aqui em dois termos. o primeiro termo ele está elevado ao quadrado, no segundo termo, não. Para realizar, para desenvolver a nossa equação, nós podemos substituir o log de x na base 2 por uma outra variável qualquer. Nesse caso, eu vou dizer que o logaritmo de x na base 2 é igual a y. Então, em todos os termos em que aparece o log, a gente vai trocar por y. e aí nós teríamos y ao quadrado mais y é igual a 2. Aqui, nós transformamos em uma outra equação, agora é uma equação de segundo grau, a nossa variável agora é o y. Para a gente resolver, então, a equação de segundo grau, a primeira coisa é igualar a zero, então, teríamos y ao quadrado mais y menos 2 igual a zero. E daí a gente resolve ou por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara, mas nós chegaríamos em duas raízes. Nós podemos dizer que o y1 vale menos 2 e que o y2 vale 1. Assim, nós teríamos o valor para y. Mas o que nós buscamos? O log de x na base 2. Assim como a gente fez essa substituição, agora nós voltamos no logaritmo e vamos determinar ali o valor de x para essas duas raízes que nós encontramos. Então, nós teríamos logaritmo de x na base 2 igual a menos 2, substituindo pelo y, 1. Aí, resolvendo, 2 elevado a menos 2 é igual a x, portanto, 1 sobre 2 ao quadrado é igual a x. e resolvendo a potência, x é igual a 1 quarto. O mesmo nós vamos fazer substituindo agora o y2, que era igual a 1. Então, teríamos log de x na base 2 é igual a 1, portanto, 2 elevado a 1 é igual a x. x é igual a 2, 2 elevado a 1 permanece sendo 2. Agora, sim, nós determinamos o valor para x. Então, é importante fazer a substituição no início e depois voltar para o logaritmo para a gente finalizar. E aqui, montei novamente o conjunto solução, né? 1 quarto e 2. Por fim, nós vamos ver esse quarto caso bem rapidinho. Equações que utilizam as propriedades do logaritmo ou a mudança de base. Então, nós teríamos o log de x mais 3 mais log de x mais 2 é igual a 2 log de x. Nós vamos utilizar as propriedades. Nós vimos que quando nós temos a soma de dois logaritmos de mesma base, nós podemos representar apenas um logaritmo e multiplicar os logaritmandos. Então, nós teríamos log de x mais 3 vezes x mais 2. e aí nós teríamos no outro lado da igualdade 2 log de x. Esse 2 que está multiplicando o logaritmo, ele vira o expoente. Então, seria log de x ao quadrado. E aí, nós temos, então, o logaritmo com mesma base nos dois lados da igualdade. Podemos, então, igualar somente os logaritmandos, né? x mais 3 vezes x mais 2 é igual a x ao quadrado. Resolvemos, então, primeiro o produto, né? Fazendo chuveirinho ou a distributiva, como a gente fala, e depois igualamos tudo a zero. Então, realizamos primeiro a multiplicação, chegamos, então, em x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a x ao quadrado. Quando nós igualamos a zero, o x ao quadrado que estava no segundo lado da igualdade fica negativo, né? E nós temos x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero, né? Então, ficaríamos somente com 5x mais 6 igual a zero, equaçãozinha de primeiro grau, portanto, o x vale menos 6 quintos, né? Menos 6 sobre 5. Para a gente finalizar isso aqui, nós temos somente que analisar o seguinte, nós temos log de x né? Portanto, o logaritmo de x na base 10. Seguindo as definições dos logaritmos, o x deve ser um número maior do que zero. Sempre, gente, o logaritmando tem que ser maior do que zero. E como nós chegamos em menos 6 quintos, a gente diz que essa equação, ela não tem solução, porque o x não pode ser um número negativo, tá? portanto, o conjunto solução seria vazio. A gente representa com o símbolo, seria ali um círculo redondinho com o tracinho em cima, ou a gente coloca as chaves vazias. Pessoal, na próxima aula nós vamos estudar então a função logarítmica, eu conto com vocês, não percam, até a próxima e partiu passar.